O Botão, que é a minha música de sucesso, eu pedi N vezes participação no Puto Lilas. Lilas nunca aceitou cantar comigo. Da noite e dia tem que fazer mais, mais pelo Kuduro. Se vocês viram, a minha filha cantava a música dele. Quando chegaram, a minha filha canta a música dele com som. É normal, meus amigos podem ter a música dele, mas isso lá já não acontece. Estou muito chateado, muito saturado com esse menino que diz que é o avô Rangel, aquele cagado. Ele tem um primo dele chamado Papoite, primo direito, vive com ele na casa dele, canta há muitos anos, mas nem sequer o Papoite ele pegou, já meteu o Papoite num pau. Não devia estar a dizer isso. Quem é o Puto Lilas que diz que não faço participação com qualquer artista? Ele ainda não existe. O estilo mais caro da Angola é o Kuduro. Só não é mais caro porque os artistas não permitem isso.